Você tem certeza que não vai querer um vinho no almoço? Tenho. Na verdade, Fausto, eu não sei nem se vou querer almoçar. Eu não ando passando muito bem. Por que você não vai ao médico? Eu vou. Eu vou. Ai, meu Deus! Tantos problemas acontecendo, essa desvairada da Charlotte tinha que aparecer. Ora, Fausto, deixa a Charlotte em paz. Eu... Eu até deixaria. Não fosse o fato do Álvaro estar chegando e de ter tido a infeliz ideia de ter trazido o Gabriel. Mas, afinal, o que que assusta tanto você? O que que me assusta? Bom, eu posso não estar em paz com o Álvaro, mas estamos numa trégua. E a Charlotte pode dizer coisas que vai acirrar as batalhas novamente. Como, por exemplo? Ela pode contar pro Álvaro o motivo real. O que fez Eugênia sair correndo desabalada aquela noite. Não foi porque o Álvaro estava traindo. Você sabe a verdade. Não, não. Isso foi o que eu quis que ele acreditasse a vida inteira. Assim eu podia manejar melhor a vida das meninas. E a dele, naturalmente. Fausto, você o acusou objetivamente. Chegou a falar do tal telefonema e tudo. Mas foi... Foi uma mentira. Uma mentirinha. Cheia de boas intenções. Muito bem, então qual é a verdade? É a verdade. É a verdade. É a verdade. Pergunta um açaí que já veio, já veio, por favor. Olha as crianças, tá ali, tá ali. A verdade, Fausto. Você sabe, não sabe? A verdade são... São tantas as versões que eu já nem sei. E qual é a versão que você esconde do Álvaro? No telefone. A Eugênia saiu... Correndo porque... Disseram de um acidente que o Álvaro tinha sofrido. Mas então... Então a Eugênia saiu correndo e morreu... Porém, não foi por ciúme. Foi por amor. Augusto, meu bem. Como é que vai a minha noivinha? Augusto, a mamãe está aí. Mamãe... 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 Mãezinha... Mamãe... Mamãe... Um estranho... Por que você não me disse que vinham estranhos? Mas eu não sei se agora eu tenho que mudar de roupa. Não, ele não é estranho. É meu noivo, Augusto. Ele veio almoçar. Mamãe, seu noivo. Quando você ficou noiva, Lalinha, o Nandinho não me disse nada. Por que o Nando não me disse que você ficou noiva? Mamãe... Mamãezinha... Você não podia ter ficado noiva sem o consentimento do Nando. Mãezinha... Olha a musiquinha. A musiquinha, ó. Ó a musiquinha. Ah... Era uma das preferidas do seu pai. É isso. Ela... Ela tá pior. Ah... Dona Carla... Aleluia. Aleluia? Aleluia! É você! É você que fala com o Osório, não é isso? Ah... Será que o Osório vai me visitar lá onde eu vou? Quer dizer... Você podia dar o meu endereço de lá pro Osório, não podia? Ela... Por favor... Mas lá onde? Eu e o Nando resolvemos interná-lo num sanatório depois que a casa quase pegou fogo. Mas ela não sabe, não. É na casa dos Vilar. Eles são parentes pela parte do meu pai. Lá do interior de São Paulo, gente riquíssima. Fazendeiros de café, é.